Olá jovens como estão vocês tudo bom então essa aula de hoje nós vamos falar sobre as indicações para os trabalhos em grupo eu venho recebendo alguns alguns questionamentos algumas dúvidas e eu espero que nessa aula nós consigamos sanar se não todas a maioria delas né então primeiramente nós vamos indicar para vocês como fazer o seu trabalho em grupo ok então antes de tudo a primeira indicação é que vocês cada grupo tem que enviar um texto de que tenha no mínimo 30 linhas e aí eu peço que vocês dividam essas linhas de maneira é analogamente equânime ou seja você tem 30 linhas então parágrafo de 7 de 8 outro de 7 enfim vocês fazem a matemática correta para que vocês tenham parágrafos que tenham extensão semelhante certo esse arquivo deve ser enviado em formato pdf para o e-mail do professor e vocês podem também se quiserem enviar materiais complementares como áudio vídeos apresentações em ppt comércio que eu estou fazendo aqui também para vocês apresentações com narração enfim trechos de vídeos que preferencialmente eu peço que vocês enviem um link para que não fique aqui muito pesado e como alguns de vocês já fizeram com os roteiros né então lembrar de colocar a turma o curso em caixa alta e o nome do artista que vocês vão pesquisar que vocês fizeram a pesquisa sobre sobre ele certo então agora a gente vai ver a divisão a subdivisão de cada um dos parágrafos quais são as informações que vocês podem trazer para a sua o seu trabalho em grupo e como exemplo nós vamos usar uma banda chamada unlock the truth tanto que eu coloquei aqui no exemplo 301 eletro unlock the truth e aí vocês vão conhecer quem são esses rapazes do unlock the truth então no primeiro parágrafo vocês devem fazer o seguinte trazer uma breve biografia do artista trazendo dados pessoais o começo da atividade alguma experiência de destaque né até antes do momento de tornar deles tornasse tornarem-se profissionais né então aqui na imagem vocês estão vendo nessa imagem aqui é a banda unlock the truth eles estão tocando na time square que é uma região de cidade de new york ea banda é formada pelo malcom brick house é o guitarrista e vocalista jared donkins que é o baterista e ela é tiques que é o baixista então eles são nessa época em que eles formaram era uma banda que tinha a idade deles era por volta de 13 14 15 anos né então nessa fase adolescente né então eles montaram essa essa banda seguindo as influências musicais deles que eram relacionadas ao heavy metal né que é outra coisa que nós vamos falar também um pouco mais à frente no segundo parágrafo vocês podem trazer as experiências iniciais na área artística né então como eles começaram a trabalhar artisticamente enfim quais foram os primeiros passos que eles deram enquanto artistas né e e é bom citar também sempre o turning point o que seria o turning point o turning point é aquele momento em que um artista amador passa a se tornar profissional né e no caso do unlock the truth o turning point deles foi quando eles foram observados por um executivo da gravadora sony sony music uma das maiores gravadoras ainda ainda nativa no mundo né e assinaram um contrato com essa gravadora no momento em que a assinatura de contratos de banda é já era alguma coisa meio datada né então eles eles fizeram a tiveram a a benesse de pegar nessa última onda das assinaturas de assinatura de banda inclusive a a a a conversa de que eles receberam uma advença de um milhão de de dólares né e como eles eram menores de idade essa assinatura de contratos deve que teve que ser abalizada pelos pais deles né então aí vocês veem como é uma questão não tão simples quanto parece assim ok com relação ao terceiro parágrafo é interessante que vocês tragam as experiências mais bem-sucedidas os fracassos e momentos de superação artística e o pessoal então é é muito comum é artistas bandas grupos atores diretores é é muito comum você ter esses momentos de oscilação né às vezes está fazendo sucesso às vezes você vai pro ostracismo enfim então é uma é uma dinâmica natural do do fazer artístico e cultural é no caso do unlock the truth eu trago aqui a imagem do dvd break in a monster que é um dvd documental que trata sobre a história da formação da banda né então é uma é uma história história bastante intrigante interessante é a típica romântica até né porque três jovens negros de nova iorque que queriam apenas se divertir de repente tem um contrato de um milhão de dólares com a sony music então é aquela coisa do sonho americano né mas como a gente bem sabe o sonho americano pode tornar se também um pesadelo americano né então apesar de terem essa essa esse primeiro momento bem sucedido de assinarem um contrato é milionário né obviamente vocês vão ter ou eles vão ter outras questões que vão influenciar no seu desenvolvimento enquanto artistas né então uma que é bastante óbvia é o fato de eles terem se se profissionalizado é numa idade muito tenra ou seja eles ainda estavam no ensino médio quando assinaram esse contrato com a sony music né então uma das questões em que a superação vai ter que estar presente é o fato de eles terem que conciliar os estudos formais com o trabalho enquanto bando ou seja gravações ensaios entrevistas e todo aquele arcabouço de atividades que uma banda profissional precisa enfrentar para sobreviver é eu não ainda não assisti esse 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 dvd mas eu já assisti trechos desse dvd e é um texto bastante interessante em que o vocalista malcom está fazendo aulas de canto e nota-se que ele está extremamente constrangido em fazer as aulas de cantos porque é algo que não é que não era comum para ele né então a constrangimento fica evidente nas cenas em que uma professora tenta ensinar para ele a postura correta de canto e como ele deve é colocar a sua voz para que ela não seja danificada né então é bom lembrar sempre isso um artista um cantor ele precisa cuidar da voz porque ele vai ter aquele instrumento de trabalho dele né então qualquer cuidado que ele tenha não é exagerado então aqui nesse caso essa questão da superação também de ter que lidar com o fato de serem adolescentes de serem ainda muito novos na não só na na parte da música mas na própria vida né então é um processo que eles precisam passar e que eles precisam superar também com relação ao quarto e último parágrafo é interessante vocês trazerem curiosidades peculiaridades informações atípicas sobre o artista ou a banda e no caso do unlock the truth eu trouxe algumas informações aqui algumas já foram citadas anteriormente mas é convém reafirmá-las né então eles foram encontrados tocando nas ruas da time square em nova york e isso é interessante citar pelo fato de que existem muitos músicos bandas artistas que ficam tocando nos seus quartos nas garagens passam anos e anos ensaiando e não se expõe né e aí no caso do unlock the truth eles tiveram a a uma ousadia de se colocar talvez nem estando preparados ainda mas se colocar os olhos do público a crítica é e aí na imagem que vocês vêem na time square eles puxaram provavelmente uma tomada de algum lugar lugar próximo colocaram dois amplificadores a bateria e colocar um baldezinho ali para o pessoal jogar dinheiro para eles né então foi uma atitude bastante é digamos uma atitude uma atitude bem bem ativa né de jovens de 12 13 14 anos né é quando eles assinaram o contrato deles ainda eles ainda estão eram menores de idade né então eles tiveram que assinar sob a tutela dos dos seus pais né então é foi algo que teve que ser feito por uma questão legal né apesar de serem garotos negros eles não faziam rap music né então também quebrando esse paradigma de que um garoto um garoto negro norte-americano é do nova york tem que fazer rap né então na verdade eles estavam fazendo a música que eles apetecia que é o heavy metal e o rock'n'roll né e infelizmente a banda ela se desfez no ano de 2020 nesse ano e o malcom agora está seguindo carreira solo inclusive com a mudança um pouco do nome dele né então esse aqui é um exemplo para vocês verem como fazer o trabalho de vocês né então a parte textual e vocês também podem fazer uma parte complementar pode ser uma apresentação vídeo áudio enfim fica a cargo de vocês um beijo um abraço peace love harmony and a little bit of money e aí e aí e aí e aí Obrigado.